Oi, boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer e uma honra, eu apresento o meu colega Eric Carleiros, professor do Departamento de Filosofia aqui da UNB, e que vai dar seguimento ao nosso ciclo de palestras. O Eric, ele tem graduação, mestrado, doutorado e pós-graduado, pós-doutorado pela Unicamp e pela Universidade de Chicago, tendo feito estágios em institutos e universidades da Alemanha e, entre outras coisas, enfim, o Eric é conhecido por isso, ele fez intervir uma pesquisa bastante importante em Hegel, no Brasil. O Eric também é pesquisador do CNPq e vai aqui nos brindar, né, Eric, com essa intervenção, cujo título é Alguns Temas em Filosofia Social hoje. Eric, é um prazer. Obrigado, Eric. A palavra é sua. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Obrigado pela apresentação, pelas palavras. Fico muito feliz. Queria começar agradecendo o Departamento de Filosofia por essa oportunidade, o chefe do departamento, André Leclerc, o vice-chefe, Fernando Barros, amigo de longa data, né? Chegamos a estudar juntos na Alemanha, ali, né, por volta ainda do início do doutorado, bons tempos. É isso, pessoal. Eu vou tentar informá-los, né, em algum sentido, sobre a filosofia social, né, um pouco da sua história, um pouco das questões com as quais ela lida hoje em dia, né, sobretudo, aí, conectado à tradição com a qual eu tenho maior familiaridade, né, que é essa tradição da filosofia moderna, sobretudo da filosofia contemporânea, alemã. Eu preparei algumas palavras, né, na verdade, fiz algumas anotações. É um tema muito complexo, né, porque acaba levando em conta uma diversidade incrível de autores, de textos, de livros, né, inclusive, muitas vezes, tradições um tanto divergentes, né, sempre uma retomada de conceitos, um novo sentido, uma reformulação de princípios, né, vem sendo uma tradição, né, muito dinâmica, que se altera muito facilmente, dependendo dos modelos, em questão dos modelos que são discutidos, né. Eu queria começar falando um pouco do significado deste termo, né, o termo filosofia social, porque ele não é tão usual, né, são poucas obras ainda que trazem esse tipo de título, né, que mencionam esse conceito. Há algumas poucas, porém, importantes obras, né, falam desse registro teórico, do qual eu vou tratar também, que é a filosofia social. Bom, eu diria o seguinte, né, que há pelo menos dois significados, né, para a expressão filosofia social. Há, certamente, uma filosofia social num sentido um pouco mais amplo, né, que é bastante remota na história da filosofia, né. Nesse sentido, um pouco mais amplo, a gente pode falar de uma filosofia social em Platão, por exemplo, né, Platão de fato ali na República e outros textos também, discute já algumas instituições bastante importantes e influentes ao longo da história do Ocidente. É o caso, por exemplo, da divisão do trabalho, né, da estrutura, digamos assim, administrativa do Estado, quer dizer, questões aí institucionais, né, políticas que têm também a ver com a ação dos indivíduos, com o lugar do indivíduo na comunidade, né, e todas essas questões poderiam ser entendidas tranquilamente como filosofia social nesse sentido mais amplo, né. Mas eu vou falar, sobretudo, né, de filosofia social num sentido mais estrito, né, num sentido um pouco mais recente também, né, muito embora eu tenha aqui, vocês vão perceber, né, de retomar temas muito importantes da filosofia antiga, né, sobretudo em Platão, mas também em Aristóteles, né, para que nós possamos entender como debatem os autores aí dos últimos séculos. Apesar disso, eu vou me concentrar num conceito, numa compreensão um pouco mais delimitada do que seja a filosofia social. E, nesse sentido, a filosofia social é uma espécie de rebento do mundo moderno, né, ela só vem à tona, efetivamente, né, depois que se consolidou aquilo que a gente passou a chamar de sociedade moderna, né, em oposição, por exemplo, às compreensões que os antigos tinham acerca da estrutura de sua sociedade. Nesse sentido mais estrito, né, que tem a ver justamente com a consolidação dos modos específicos de reprodução imaterial e simbólica sobre o capitalismo, nesse sentido mais específico, né, eu diria que a filosofia social tem uma certidão de nascimento, né, ela provavelmente nasceu com Rousseau, né, mas também com os românticos, né, sobretudo com o romantismo alemão, que são os primeiros autores que, de fato, concebem o social num significado um pouco mais enfático, né, e, portanto, tratam, né, dos efeitos dos processos de modernização, por exemplo, das novas estruturas administrativas e econômicas, sob essa dimensão, digamos, enfaticamente social. O modo de ver isso, por exemplo, é a oposição, a dicotomia, digamos assim, a tensão que se estabelece na filosofia política de Rousseau entre o citoyen e o bourgeois, né, quer dizer, essa dicotomia, esse par categorial, né, representa, talvez, o macedônio de uma preocupação muito específica da filosofia social de pensar, inclusive, criticamente, né, a sociedade moderna, né, a sociedade que já se encontra nessa fase de consolidação do sistema capitalista de produção. Bom, eu vou falar, então, da filosofia moderna que surge, né, com esses primeiros autores, digamos, poderíamos incluir Rousseau entre os românticos, em algum sentido, né, quer dizer, ele também foi uma forte influência do movimento romântico, por exemplo, na Alemanha. Hegel é um autor que foi um árvore do leitor também de Rousseau, e se deixou influenciar de maneira muito evidente, né, por conteúdos aí, preocupações, estratégias, inclusive, né, ele tem várias menções, várias referências a Rousseau, das mais variadas obras, né, Rousseau é sempre um personagem bastante, eu diria assim, um personagem constante, né, nas narrativas, digamos, hegelianas, né. Mas, para todos os efeitos, né, a filosofia social, como eu gostaria de entendê-la aqui hoje com vocês, ela tem um início expressivo, explícito mesmo, com a filosofia hegeliana, e, para falar a verdade, com o conceito hegeliano de sociedade civil burguesa, tal como ela aparece nesta obra intitulada Filosofia do Direito, que foi publicada em 1820, entre 1820 e 1821, né, esta obra muito importante, vocês devem conhecê-la, certamente, de uma crítica muito, digamos, bastante forte, bastante intensa, que foi desferida, por exemplo, por Karl Marx, né, numa obra chamada, intitulada Paracrítica da Filosofia do Direito de Hegel, de 1843, né, então, quer dizer, é uma obra bastante significativa para a história da filosofia prática, ela tem uma série de questões aí, que são importantes, e sobre as quais eu vou falar daqui a pouco, né. Então, eu tenho, basicamente, a ver com essa filosofia social mais recente, né, o Hegel também se tornou um autor muito influente no século XIX e no século XX, e a gente pode dizer, sem medo de errar, né, que as mais variadas correntes, desde então, na filosofia social, elas todas têm algum tipo de inspiração hegeliana, de um modo ou de outro, que seja de um modo apropriativo, né, que seja de um modo, assim, um pouco mais complacente e acolhedor, que seja de um modo realmente crítico, contestando algumas posições, né, eu vou falar também sobre algumas dessas correntes, logo mais, né, espero que dê tempo, mas eu vou tentar me organizar com o tempo. Veja, eu gostaria de dizer isso, né, eu estou, e mesmo a filosofia social tendo nascido, por exemplo, no século XIX, demorou muito, né, até que ela tomasse consciência de si própria como uma dimensão, talvez, autônoma dentro da filosofia, né, na verdade, só 100 ou 150 anos depois de tudo isso que a gente está falando, é que começaram a surgir realmente os primeiros textos autoreflexivos, a gente poderia dizer, aqueles textos que tentam entender a especificidade da disciplina, do que ela trata, né, como ela interage com as outras dimensões do saber filosófico, isso é relativamente recente e tem sido um dos meus interesses mais intensos nos últimos anos, né, eu tento atuar nessa área de epistemologia das ciências humanas, né, discussões metodológicas sobre as ciências humanas, sobre as ciências sociais, então, fatalmente, eu fui levado a esses textos que buscam um pouco mais de autocertificação, digamos, né. Eu lembro de uma frase do Hegel, para mim, é muito importante, né, ele disse certa vez que o verdadeiro progredir filosófico consiste em nada mais do que em se compreender aquilo que já foi dito, né, então, a filosofia, nós sabemos, ela tem sempre essa relação, né, reconstrutiva, né, ela é sempre uma espécie de remuneração de si mesma, né, o conceito, por exemplo, do qual nós vamos começar falando, o conceito de sociedade civil burguesa em Hegel, na verdade, é um conceito tardio, né, quer dizer, a sociedade moderna já havia se consolidado quando, então, surgiu a filosofia hegeliana buscando entender aquilo que aconteceu, né, bem naquela estrutura que nós sabemos pela metáfora presente no prefácio com a filosofia do direito, acerca da coruja de Minerva, né, que só alça voo depois que o sol se põe, né, quer dizer, ela age, ela atua, como vai dizer Marx também, pós-fest, depois da festa terminada, ela sai para ver o que aconteceu, o que sucedeu, o que ocorreu, quais são as transformações que é justo registrar conceitualmente, né, mas qual é a especificidade da noção hegeliana de sociedade civil burguesa, por que ela é tão especial, né, por que ela é tão inspiradora para os filósofos sociais dos mais diversos matizes, das mais diversas escolas, né. Eu tenho que declarar isso antes de começar efetivamente a apresentação, a ideia dessa fala, é claro, foi um convite do departamento que eu aceitei com muita honra e muito prazer, mas ela me bebeu justamente na releitura de um livrinho de uma filósofa contemporânea, né, que eu venho aprendendo cada vez mais a admirar, né, quer dizer, é uma pessoa que tem insights filosóficos muito interessantes, muito consistentes, muito plausíveis e convincentes, que é a Rael Yeager, né, a Rael Yeager é uma filósofa contemporânea, né, em conjunto com um parceiro de discussões, né, quer dizer, tem um diálogo muito fecundo, o Robin Selicatz, que faz parte dessas novas gerações aí da teoria crítica, eles escreveram recentemente um livro que se chama Introdução à Filosofia Social, né, e é um livro bastante sistemático, bastante interessante, quer dizer, ele de fato revela as origens, né, e, digamos, os percalços, né, e os avanços também dessa nova disciplina que eles estão querendo também de alguma forma, sobre a qual eles estão querendo também de alguma forma refletir, né, então, assim, era para dizer isso, e boa parte dos argumentos aqui se confundem também com as impressões de leitura que eu tive acerca desse livro, sou um leitor ávido aí dos textos de Hagermas, dos textos de Honneth, da Rael Yeager, do próprio Hegel, em vários tipos de interpretação, né, sou relativamente flexível, né, quando se trata de ler Hegel, quer dizer, eu acho que sempre que um texto pode nos abrir de alguma forma, sempre que um comentário pode nos abrir os segredos de um texto, devemos usá-lo, né, e eu proponho, então, ser bastante onívoro com respeito à literatura acerca de rica. Mas eu vou dizer isso, né, um pouco, porque ela própria, Robin Selicat, se declaram isso, né, explicitamente aí, lá pela página, sei lá, 40 do livro dela, eu estou aqui agora, mas mais ou menos, 30 e poucos, 40, ela diz assim que o conceito hegeliano de sociedade civil burguesa constitui a constelação de partida, né, da filosofia social como disciplina. Por quê? Ela explica. Porque lá, né, na filosofia do direito em específico, na teoria da sociedade civil burguesa, Hegel não só captou, né, o social, na sua especificidade moderna, que eu já vou explicar, como ele também estabeleceu as coordenadas, né, daquilo que se tornaria uma crítica da sociedade contemporânea. Vamos entender por quê. A sociedade civil burguesa, para Hegel, é um conceito inovador, né, se diferencia muito de um postulado que vigora na filosofia antiga, né, sobretudo em Platão e Aristóteles, mas chega até o século XVI, com Maquiavel e Hobbes, né, que foram os dois principais autores que vieram criticar esse postulado da filosofia clássica, da filosofia política clássica. E quem postulado é isso? Quer dizer, uma espécie de identidade entre a sociedade e o Estado, né, quer dizer, inclusive, uma identidade pensada terminologicamente, quer dizer, a gente sempre pensa o Estado, né, como o áxe do florescimento da vida social humana, né, quer dizer, então, o Estado, a comunidade política, como bem diz Aristóteles, se conecta com a sociedade como se fossem telos, né, como se fosse sua tendência natural, né, inclusive, faz parte das, dos constituintes, digamos assim, daquilo que existe por natureza, né, que contém a natureza da experiência política. Bom, uma série de fatores, né, explicam por que esse postulado ele começou a fazer água, né, quer dizer, tornou-se um pensamento, um filosofema inviável, né, que não correspondia mais à dinâmica específica da modernidade, sobretudo ali com acontecimentos depois como a reforma, a revolução científica, né, consolidação do capitalismo, quer dizer, há essa tendência, portanto, de separação e de tensionamento entre o Estado e a sociedade civil, quer dizer, como é que Hegel pensa a sociedade civil na filosofia do direito? A sociedade civil, para Hegel, ela é a esfera da atividade individual e coletiva despolitizada, quer dizer, é o âmbito da economia, né, o âmbito no qual os indivíduos perseguem, né, a satisfação dos seus interesses privados, né, quer dizer, e essa realidade histórica, ela é bastante específica da modernidade, né, e Hegel a concebe como uma contradição, inclusive ele chega a dizer na filosofia do direito que a sociedade moderna é contraditória, ela tem uma dialética que lhe é intrínseca. Por quê? Porque, por um lado, né, trata-se de uma sociedade que emancipou, né, liberou, libertou os indivíduos, né, das amarras de formas pré-modernas e tradicionais de vida, né, que eram frequentemente conectadas, né, com formas mascaradas do exercício do poder, da opressão, quer dizer, então, na sociedade moderna, os indivíduos interagem sobre a mediação de dois tipos de regulamento, né, como o Hegel, ele pende a dizer. Por um lado, o direito subjetivo, né, aquelas coordenadas que compõem o direito privado do gay, sobretudo, então, naquela época em que Hegel falava, escrevia, né, por outro lado, quer dizer, eles lidam também uns com os outros, né, mediados pela moral da autonomia, né, os sujeitos modernos não aceitam mais seguir coisas, né, que não passem pelo crivo da sua própria consciência. É claro que isso é uma invenção bastante anterior à Hegel, né, quer dizer, alguns datam da reforma, outros datam de, certamente, a filosofia moderna já é uma consequência disso, né, porque a reforma é bastante anterior àquilo que a gente efetivamente veio a chamar de filosofia moderna. Quer dizer, então, sob um aspecto, né, a sociedade moderna, ela emancipa, em direitos, né, sob outro aspecto, nem tanto, né, porque essa emancipação, ela é, em certo sentido, unilateral, sobretudo, quando estamos sob as condições, né, da reprodução capitalista, né, quer dizer, sobretudo no momento da divisão industrial do trabalho. E aí, Hegel é bastante, digamos, pessimista, a gente poderia dizer, né, quer dizer, há tendências disruptivas, né, há tendências, digamos assim, patológicas, deletérias, que constituem esse desenvolvimento histórico da sociedade civil burguesa, né, ela é autocontraditória, ela tende a produzir e reproduzir desigualdade, ela tende a reproduzir a pauperização, massificação, estranhamento, anomia, fragmentação social, quer dizer, ela, ao mesmo tempo, que integra, pela vinha do mercado, ela também assume riscos, digamos assim, de desintegração social, quer dizer, são todos problemas que ele próprio, Hegel, ele já percebe, né, inclusive efeitos, a gente poderia dizer, em termos de psicologia social, né, quer dizer, em vários parágrafos da filosofia do direito, por exemplo, ele está muito interessado nos efeitos da reificação, da coisificação, né, a que nós temos que aderir, como então, no mercado de trabalho de uma sociedade que capitaliza, sobre, por exemplo, a influência disso, sobre a relação que o indivíduo mantém com os seus desejos, com as suas inclinações, com as suas pulsões, uma série de coisas, né, e de efeitos, digamos assim, imprevistos, e um tanto perversos, né, Hegel já percebe muito bem como constitutivos, não é que eles são um epifenômeno, né, não é que eles, não é que eles sejam alguma coisa, que talvez aconteça, talvez não aconteça, quer dizer, eles fazem parte, eles constituem, né, a natureza autocontraditória da sociedade civil, e o porquês. Então, Robin Selicatz, né, e a Raio Yeager, esses dois filósofos bastante contemporâneos, dizem que é aí, propriamente, que surge a filosofia social num sentido contemporâneo, num sentido, portanto, um pouco mais estrito. E que disciplina é essa, não que é a filosofia social? Bom, ela, de certa forma, ela pertence ainda à filosofia prática, não é, naquele sentido que foi dada essa expressão por Aristóteles, por exemplo, né, quer dizer, então, a filosofia social mantém, sim, uma relação com a ética, mantém uma relação, por exemplo, com a política. Entretanto, não se limita a nenhuma delas, né, e isso é um ponto importante para se entender os debates da filosofia social hoje, né. Quer dizer, ela não, a gente poderia dizer, né, que a filosofia social nem se confunde apenas com uma teoria moral, sobretudo se a moral foi individualista, né, nem se confunde com uma mera teoria das instituições do Estado, do poder público, né, ela interage com essas duas disciplinas, mas ela tem um domínio específico de atuação, né, e o domínio específico de atuação é justamente, ou são justamente os efeitos, né, dessa modernização sobre a dimensão propriamente social, né, então, é uma maneira de nós entendermos, né, ela se coloca, né, como uma disciplina dentro do campo mais amplo da filosofia prática enquanto filosofia da ação, né, enquanto filosofia do agir no individual. Bom, isso para falar um pouco da localização da filosofia social no quadro mais amplo da filosofia, das dimensões da reflexão filosófica, né, mas a filosofia social tem também, desde a época de Hegel, né, e sobretudo de Marx, ela tem também uma relação bastante interessante com a ciência social, com a pesquisa social propriamente, né, ela, hoje em dia, sobretudo, ela assume uma certa divisão de trabalho, uma certa cooperação com essas disciplinas, né, que hoje nós chamamos de ciências sociais, ou, no sentido um pouco mais amplo, de ciências humanas. Como é que a filosofia social se relaciona com essas ciências sociais, essas ciências que surgem propriamente no século XIX, são posteriores, portanto, à Hegel, e acabam se consolidando ao longo do século XIX, e se especializando no percurso do século XX, como nós bem sabemos. Bom, a filosofia social, isso Hegel já diz ele próprio, né, por exemplo, na introdução da lógica, na introdução da enciclopédia, ele tende a falar sobre isso, a filosofia assume com relação a essas ciências um pouco mais positivas, uma relação metateórica, né, ela se utiliza do material produzido pela pesquisa social empírica, mas sempre pensando esse material do ponto de vista metateórico. O que é que significa? Fazendo, por exemplo, reflexões sobre o método, né, sobre a metodologia das ciências sociais, se elas conseguem, de fato, cumprir o que pretendem, ou em que medida esse método precisa ou não ser criticado, em que medida esse método contamine ou não o objeto a ser considerado, todas essas questões estão na alça de mira da filosofia social, como ela vai se consolidando ao longo do... É uma maneira que é relativamente acessível para o leitor brasileiro, né, o debate ou a controvérsia do positivismo na filosofia alemã, né, que pôs na época dois grandes filósofos, né, de um lado e cada um por outro, né, que me conduz e me remete de... da própria teoria, quer dizer, a teoria, ela tem... sobre o seu... E agora, voltou, será que... Me diga aí. Eric. Oi. Repete um pouquinho de antes do que você estava falando, porque... tranquilo, cara, tranquilo. Eu só não sei exatamente em que momento eu estava, mas se travar de novo, por favor, me dê um toque, tá? Beleza. Bom, eu ia dizendo, eu ia falando um pouco sobre essa relação que a filosofia social tem que ter, né, com as ciências sociais propriamente ditas e com a pesquisa social e com os modelos de investigação empíricos e históricos, né, e é sempre via de regra essa relação meta-teórica, né, de um pensamento acerca dos limites do método. E eu dizia que um bom exemplo desse tipo de reflexão nós encontramos nos textos metodológicos do Adorno ou mesmo nos textos metodológicos do Haber, mas numa outra direção, quer dizer, como se dá... Ah, legal, tá tranquilo, né? Beleza. Como se dá essa relação do método com seu próprio objeto, né, quer dizer, essa forma matemática... Enfim, isso é importante para caracterizar a filosofia social contemporânea porque essa disciplina, né, ela pretende ter um duplo enfoque, né, ela pretende ser de alguma forma ambivalente a filosofia social hoje. Por um lado, ela tem um viés fortemente descritivista, não é? Ela pretende, de fato, se enraizar ou lançar as suas raízes, né, sobre o material empírico, sobre formas concretas de existência social, portanto, né? Quer dizer, experiências concretas que envolvam, talvez, o sofrimento ou, digamos assim, os percalços na realização da liberdade por parte de indivíduos concretos, né? Sempre que nós vamos pesquisar a filosofia social de alguma forma, nós vamos sempre enxergar essa tentativa de enraizamento numa certa, num material disponibilizado cientificamente. Quer dizer, a filosofia, ela tem uma relação, portanto, metateórica, né? Ela se aproveita desse material em uma intenção, quer dizer, para aplacar a sua ânsia descritivista, digamos assim. Foi assim, por exemplo, com Marx, né? Quer dizer, Marx parte, se vocês forem dar uma lida no Capital, ele parte, efetivamente, das categorias da economia política, né? Existe uma ciência que procura compreender o capitalismo, né? E aquilo que Marx faz é uma crítica da economia política no sentido de pensar os limites dessas categorias que foram historicamente produzidas. A filosofia social, portanto, ela tem, em geral, esse comportamento com relação às ciências. Agora, ela também tem um viés que não é simplesmente descritivista. Talvez nós pudéssemos entendê-lo como um viés normativista ou prescritivista, né? Quer dizer, ela pretende, de fato, constituir uma espécie de base, de avaliação dos desdobramentos históricos, né? Dos acontecimentos e dos fenômenos sociais, né? Quer dizer, não se trata apenas de descrever, trata-se também de pensá-los a respeito dos potenciais, digamos assim, não plenamente desenvolvidos, né? Daquilo que ficou na metade do caminho, daquilo que, por não ter se efetivado, continua, de alguma forma, subjugando, oprimindo, enfim, sendo uma espécie de exercício mascarado da violência, se nós pudermos falar assim. A grande questão, né? É que ao contrário de outras perspectivas na filosofia, sobretudo mais contemporâneas, a filosofia social procura não desconectar esses dois filões, essas duas visadas. Ela quer ser ao mesmo tempo descritivista e prescritivista, né? Ela quer ser ao mesmo tempo compreensiva, a gente pode dizer também, e crítica, né? Quer dizer, ela quer, digamos, contemplar numa só tacada, talvez em várias tacadas, né? Essas duas demandas, né? Vem sendo assim entre os principais filósofos sociais do século XIX, do século XX. Já Heide pensava dessa forma, né? A noção hegeliana de normatividade não é uma normatividade, digamos assim, que se confunde com uma razão pura, por exemplo, né? Com um sujeito a história, com uma estrutura que é, por assim dizer, a gente usa essa palavra, metafísica em qualquer sentido, né? Um tipo de normatividade, de teoria que Heide quer fornecer é uma tal que é imanente àquele objeto mesmo que ela deseja compreender. E nessa imanência, né? E esse objeto que ela quer compreender sempre é a sociedade, no caso de Heide. O único objeto com o qual Heide tem a ver é propriamente falando a sociedade moderna, né? E nesse esforço de compreender a sociedade moderna, ela quer também ter condições de transcendência, né? De transcender aquilo que está dado, né? Quer dizer, olhando talvez aí aquilo que está dado negativamente, como se diz, né? O que significa olhar o positivo e o positivo significa, por exemplo, olhar do ponto de vista das suas promessas não cumpridas, das expectativas que ele formula, dissemina, encoraja, motiva, mas que ele deixa, digamos assim, ainda irrealizados, né? Esse é um tema bastante importante ao longo da história da filosofia social, da recente história da filosofia social, nesse significado um pouco mais preciso, né? Então, quer dizer, isso pode falar sobre o programa da filosofia social, né? Agora eu gostaria de falar, a partir de Heide, alguns dos seus leitores um pouco mais contemporâneos, né? Quer dizer, o que dá para fazer com isso? Quer dizer, de que maneira nós podemos, então, não aplicar, porque seria, talvez, desastroso, né? Como nós poderíamos implementar, efetivar, não é? Esse tipo de enfoque na sociedade contemporânea. Quais são os problemas, não é? Que, de fato, nós temos diante de nós que nós poderíamos, digamos assim, tentar compreender nesse sentido, né? Bom, quanto a isso, né? Heide tem dois operadores conceituais, eu poderia dizer, que tem uma história de franca influência, né? Posterior, quer dizer, de fato, são dois conceitos para falar na linguagem de hemiológica que tem uma história de efeitos, eles, de fato, causam, né? Apropriações, retomadas, né? Reformulações, algumas, como eu disse a vocês, um pouco mais otimistas, outras mais pessimistas, né? Algumas que exploram os potenciais, assim, de um sentido bastante positivo, né? Outras, no entanto, e ainda outras correntes que procuram unificar, né? E entender o porquê dessa negatividade, dessa positividade frente aos problemas da sociedade contemporânea. Que conceitos são esses? Vamos falar sobre isso, porque eu acho que são conceitos bastante, embora sejam bastante abstratos, né? Eles servem muito para nos orientar nas diversas reflexões que estão sendo feitas hoje do ponto de vista da filosofia social. Bom, em primeiro lugar, o conceito de liberdade em Hegel, né? O conceito de liberdade em Hegel é uma espécie de fusão de horizontes, né? Ele procura, através do seu pensamento acerca da liberdade, né? Pensá-la de uma forma extremamente, às vezes, um tanto contraintuitiva, né? Às vezes, realmente inaudita, inovadora, né? Porque Hegel, ele próprio, é um autor que resulta de duas grandes tradições que, enfim, forneceram os elementos para uma teoria contemporânea da liberdade. Por um lado, você tem aquela preocupação tipicamente grega, né? Com a autorrealização dos indivíduos, né? Com o fato de que indivíduos devam, numa sociedade política sadia, realizar aqueles potenciais mais intrínsecos, né? Encontrar aquilo que, muitas vezes, Aristóteles chamava de felicidade, como nós bem sabemos, né? Esse estado de ação, essa... que não precisa além de si próprio, né? Porque, justamente, se satisfaz consigo mesmo, né? Essa humanidade, digamos assim, se satisfeita consigo, talvez, versão no Ocidente daquilo que vai se tornar mais tarde a noção de emancipação, né? Quer dizer, Aristóteles, os gregos, de modo geral, querem pensar muito, digamos assim, o escopo institucional dessa realização dos seres humanos, né? Por uma série de movimentos históricos, culturais, políticos, econômicos, etc., a modernidade teve também que incluir nessa conta, digamos assim, nessa análise, nessa preocupação, a dimensão da particularidade, ou seja, do indivíduo, né? Quer dizer, e alguns teóricos, sobretudo aí, eu diria, Rousseau e Kant, são de fato aqueles teóricos que levantam, erguem um tipo de pretensão que é especificamente moderna, em relação a qual reglidão se vê em condições de virar as costas, né? Que é justamente essa ideia de que os indivíduos têm que poder, digamos, efetivar a sua liberdade, positivamente, em instituições, né? Mas aí, no caso, indivíduos, propriamente, digamos que Hegel faz uma mediação entre essas duas escolas. O resultado é aquilo que Hegel chama, por exemplo, no sétimo parágrafo da filosofia do direito, de liberdade concreta. Aí que vem o ponto. A liberdade concreta, para Hegel, falando assim, de maneira bastante rudimentar, é um conceito social de liberdade. Quer dizer, um indivíduo, antes de pensar nas instituições, nas práticas, nas normas e nos valores, não é? Como obstáculos a realização da sua liberdade, esses nexos societários, eles são, antes, condições necessárias e suficientes da realização da liberdade do indivíduo. Quer dizer, esse conceito é um conceito que se torna muito influente. Por exemplo, ele aparece em Marx. Ele está na base daquilo que Marx no Capital chama de auto-organização dos produtores livremente associados. Essa ideia de uma gestão coletiva que ao mesmo tempo realiza a liberdade dos indivíduos não é mais um contrato. Quer dizer, ele agora é uma forma de vida comunitária, como o próprio Marx reconhece nos seus textos de juventude. E Hegel já havia antecipado, por exemplo, uma fenomenologia do espírito ou mesmo nos textos anteriores. Então, quer dizer, esse é um conceito que se torna essencial para a filosofia social hoje, eu diria. É o conceito social de liberdade, quer dizer, a ideia de que não apenas a minha liberdade termina quando começa do outro, isso é um conceito bastante liberal até de liberdade, mas de que a minha liberdade só se realiza na plena realização da liberdade do outro. Esse conceito intersubjetivista de liberdade é uma criação hegeliana. Inclusive, ele chega a dizer isso, por exemplo, nos cursos que ele dá para a classe intermediária do ginásio. Ele diz que pensar a liberdade socialmente é, no fundo, ter um conceito de liberdade positiva. Então, aquela liberdade positiva, que era eminentemente individual, torna-se, para Hegel, para Marx e para os continuadores, um conceito societário de liberdade. Em conexão viva com esse conceito, há uma outra noção que se tornou, ainda mais recentemente, um operador muito difundido, uma questão muito discutida, criticada, contestada, mas também desenvolvida, reformulada. É o conceito de reconhecimento em Hegel. O conceito de reconhecimento representa uma espécie de efetivação societária da liberdade individual. Para Hegel, em Hegel é um desses autores, arqui-inimigos do liberalismo, da concepção liberal de indivíduo. O grande inimigo, diz um comentador muito famoso, o grande inimigo da fenomenologia do espírito e de Hegel de morte geral é o conceito individualista de liberdade. O individualismo metodológico, também como a gente às vezes fala em Epistemologia das Ciências Humanas. O atomismo social. Hegel, de fato, tem uma posição que procura justamente integrar essa perspectiva demonstrando justamente a sua unilateralidade. bom, em Hegel nós podemos efetivamente falar sobre uma, como nós vamos dizer, uma mediação intersubjetiva da consciência individual. Ele aceita a ideia, portanto, que seres humanos sempre já estão em relações intersubjetivas nas quais eles se individualizam na mesma medida em que se socializam. O Marx, eu até tinha separado do que ele próprio diz nos Gruntz, uma frase que, de certa maneira, deixa eu ver aqui se não é alguém, que, de certa maneira, traduz essa ideia hegeliana para os termos da sua crítica social. Ele diz, o ser humano é, no sentido mais literal, um insolô político. Não apenas um animal social, mas também um animal que somente pode isolar-se em sociedade. A produção do singular isolado fora da sociedade, Marx diz, um caso excepcional que, de certo, pode muito bem ocorrer a um civilizado, ele está pensando em Globoson Roussouet, já potencialmente dotado das capacidades da sociedade, por acaso perdido na selva, ele é muito irônico, é tão absurdo a lei completa quanto o desenvolvimento da linguagem sem indivíduos vivendo juntos e falando uns com os outros. Eu acho que é uma das mais belas formulações para essa tese de rede, de que seres humanos se formam em redes simbólicas, culturais, materiais, que são cooperativas e são intersubjetivas. Então, o processo de reconhecimento, que está em jogo por trás disso, tornou-se, nos últimos anos, uma espécie de promessa da filosofia social contemporânea. Muitos autores lidam com esse conceito, nós temos, de alguma maneira, a dor, num certo sentido, nós temos a Habermas, nós podemos mostrar a prevalência desse conceito no jovem Marx, nós podemos vê-lo em algum sentido em Heidegger, nós podemos percebê-lo, digamos, exercendo algum tipo de papel na teoria lucrativa, nós podemos vê-lo em Rony, mais contemporaneamente, em Raul e Egg, são todos, de alguma forma, teóricos, nós podemos vê-lo em Judith Butler, podemos ver uma série de autores que lidam, quer um pouco mais entusiasticamente com esse conceito, ou talvez de uma forma um pouco mais crítica, a tal ponto que eu tinha preparado muitas coisas, mas não é dado, acho que estou chegando já no limite do tempo, mas só para concluir mesmo, eu diria o seguinte, que resultou a seguinte situação teórica hoje em dia, lembrando um pouco daquilo, quer dizer, lembrando um pouco daquilo que diz Raul e Egg, nós acabamos com um entusiasmo com relação à teoria hegeliana do reconhecimento, é um ponto de partida muito interessante para articular diversas experiências sociais que merecem justamente reflexão, formas de opressão, formas mascaradas de poder, estranhamento, alienação, anomia, fragmentação, tudo isso consegue ser bem articulado pela noção hegeliana de reconhecimento desde que transformada pelas correntes um pouco mais recentes na filosofia, mas há também os autores que embora hegelianos tenham um pouco mais de pessimismo com respeito a essa noção, eu passo por exemplo de George Petler e de outro, Hans Famon por exemplo, que pensam e na verdade de maneira muito pausível, muito convincente, que qualquer reconhecimento é já a identificação, subjetivação, então portanto em toda a relação de reconhecimento, sobretudo as relações reais, raciais, de gênero, todas elas têm de alguma forma já esses traços viscerais da coisificação, como se a coisificação, a identificação, a opressão de um modo geral já estivessem, todos esses fenômenos já estivessem por assim dizer amalgamados nas vísceras da própria intersubjetividade humana, há portanto essa escola que surge na verdade com Sartre sobre a influência de algum Heidegger que ele tinha ali, quer dizer, essas leituras do reconhecimento foram muito presentes e muito influentes por exemplo no ambiente francês da filosofia europeia e depois se estraiaram para outras questões, mas hoje em dia também os teóricos já estão tentando uma mediação entre essa visão um pouco mais positiva e uma visão um pouco mais negativa do reconhecimento e com isso eu vou até concluir para dar tempo para as perguntas os filósofos têm de fato algumas filósofas também têm de fato tentado uma mediação entre essas duas esses dois desdobramentos possíveis da ideia de reconhecimento e curiosamente e com isso eu concluo para tentar fazer essa mediação elas voltam mais uma vez a Hegel porque Hegel nesse caso porque Hegel pensava consiste em pensar a conexão subterrânea entre o positivo e o negativo ele nunca quis ou melhor nem sempre por exemplo na teoria do Estado Marx faz de fato uma crítica acertada ele nem sempre quis pensar o ser reconhecido produzido pela modernidade como uma forma puramente estável de vida se nós formos acreditar mais nas palavras de Hegel do que em alguns resultados da sua teoria do Estado a gente vai chegar à conclusão que dentro dessas formas positivas instáveis de identificação de opressão essas relações assimétricas de poder continua pulsando o germe da negatividade o germe da luta afinal de contas para Hegel qualquer ser reconhecido qualquer forma estável de vida social ela veio à tona graças à luta graças a uma dinâmica conflituosa e para muitos autores trata-se hoje em dia sobretudo de fazer reverberar novamente essa negatividade que é intrínseca a todas as formas de vida para que elas possam de fato produzir acerca de si próprias esse exercício da autocrítica ou da crítica imanente isso me faz lembrar justamente de uma frase de Marx muito famosa tornou-se até certamente meme coisas do tipo no meu facebook uma frase que está lá na crítica da filosofia do direito de rei que na verdade é a introdução em que Marx diz que é preciso cantar para as coisas a sua própria melodia justamente para fazê-las reventar e fazê-las descongelar eu diria que esse mesmo tipo de digamos de vocação nós encontramos hoje em alguns dos teóricos que lidam com filosofia social reaproveitar essa negatividade essas experiências do negativo justamente para fazer rebentar aquelas aquelas formas ainda não plenas recíprocas e simétricas de reconhecimento e esse tipo de temática a gente pode nos conduzir para a filosofia do direito para a teoria da justiça para a filosofia social também para a teoria social de certa forma e mesmo orientar alguns programas de investigação empírica digamos assim experiências sociais bastante específicas é isso pessoal basicamente eu acho que eu já fui até um pouquinho além dos 45 45 minutos mas é isso de maneira muito resumida aquilo que eu pretendia dizer a vocês havia uma série eu ia ler uns trechos imagina que loucura eu pensei em ler uns trechos aqui da Faluncia do Espírito e tal e de outros textos da própria Raio Yeager para que a discussão pudesse ficar um pouco mais bem ilustrada mas espero que de alguma forma eu tenha atingido o meu objetivo que era simplesmente o de passar em revista as estratégias os problemas os temas mais significativos embora tenha sido muito abstrato que a filosofia social percorreu ao longo da sua curta história é isso dos caros para hoje e enfim agradeço muito a quem estiver vendo eu nem sei quem está vendo e tal mas assim agradeço muito e aguardo ansiosamente perguntas um pouco mais e enfim agradeço muito a oportunidade a presença do Fernando e tal o pessoal do departamento e é isso aí Oi Eric vocês estão me ouvindo? Estou, estou estava muito obrigado Eric pela sua intervenção absolutamente detalhada e impregnante em sentido que dá mais do que pensar sem que a gente pudesse fazer todas as perguntas suscitadas eu mesmo tenho uma inquietação e talvez pudesse se associar mais a uma provocação talvez num aspecto que nem eu saiba direito mas eu me pergunto se é o caso de abrir para perguntas antes Bom, Eric enquanto a gente aguarda as perguntas eu estou ouvindo atentamente Eric a sua intervenção é muito curioso por exemplo essa ideia de uma desses você falou um escopo institucional se referindo a Aristóteles e também a uma tradição que de alguma maneira remonta a eticidade dos costumes há uma certa tendência eu como Nietzscheano acho meio apressada assodadamente identificada com o liberalismo mas veja que interessante mesmo em Nietzsche também Nietzsche diz bom, a sociedade a gregariedade vem antes do indivíduo o sistema de compensações para segurar a ordem que passa por punições castigos o processo do devir do ser humano que o torna responsável e pecador no final das contas isso tudo a gente já nasce nisso quer dizer o indivíduo vem depois inclusive talvez até se não for falar mais do que necessário o indivíduo até meio asocial a pessoa meio solitária é um um párea é uma coisa ela não está na sociedade o indivíduo é interessante porque não deixa de ecoar essa digamos assim esse germe da negatividade de que você falava eu realmente tenho muito o que pensar para mim nesse aspecto eu te agradeço nesse sentido mas na verdade a minha provocação você falou da célebre dessa divisa hegeliana da coruja de minério que levanta voo ao entardecer o Bento Prado ele dizia que no Brasil a coruja de minério levanta voo de manhã porque aqui a gente já nasce num sistema de compensação esquisita esse germe da negatividade para a gente não é abstrato você diz que é abstrato mas para a gente não é não tem abstração nisso então a questão que fica um pouco nessa filosofia social é como se no caso não estou falando sobre o caso brasileiro apenas eu digo digamos assim numa sociedade civil burguesa emergente não da revolução industrial mas da pós-indústria ou que nem teve indústria enfim e aí eu fico perguntando se na verdade no fundo essa essa instigante e certamente fundamental abordagem da filosofia não tem de alguma maneira uma proximidade de berço conosco que a gente tem que traduzir para a gente de forma tal que esse germe se torne um digamos assim uma espécie de 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 coruja que vai que vai se contando a si mesmo a gente tem essa tradição toda né remonta lá ao 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 que o finalidade do ser humano é a polis né mas a gente a gente já chegou um pouco depois disso né de alguma maneira a gente essa filosofia social pra gente a filosofia tem que ser social sim não tem não tem muita escolha né desse ponto de vista sim sim não cara você tá certo eu ó pra se reconsiderar né os pontos que você de maneira muito hábil assim levantou como você disse assim provocou né eu começaria dizendo o seguinte né a regra ele ele tem muitos pontos né de conexão eu aprendi a ver isso às vezes não especificamente do texto Nietzscheano né mas muitas vezes daqueles intérpretes posteriores né me refiro a seus leitores um pouco mais que procuram de alguma forma integrá-los assim no certo sentido como filósofos do 19 né que tem algumas preocupações que vão assim se se conectando né e tal e eu penso muito isso quer dizer eu me lembrei enquanto você dizia né dois pontos né eu acho que está previsto no hegelianismo na teoria hegeliana da sociedade civil né essa negatividade que é intrínseca ao indivíduo né que a gente concebe assim em termos de associalidade né quer dizer de fato toda essa dimensão da rejeição das regras sociais né que faz parte justamente de uma teoria da psique humana que começa a justamente a a fincar raiz e eles já se desenvolveram no século XIX a gente pode pensar assim em Nietzsche mas pode pensar também em Freud né tudo isso de alguma maneira ainda está um tanto previsto eu não diria que plenamente desenvolvido porém seria aceitável do ponto de vista hegeliano como contendo parte dessa dessa disrupção dessa negatividade que nós ainda podemos aproveitar para viver uma vida um pouco menos falsa né como diz o Adorno uma vida talvez menos danificada alguma coisa é que o valha né e outro componente que eu também pensei a partir da sua da sua intervenção é essa conexão que a filosofia social tem que ter e muito ao todo em dia né com estratégias genealógicas né e aí nesse caso é sem sombra de dúvida é na direção de Nietzsche sobretudo também de Foucault né quer dizer muitos tem insistindo um pouco nessa ideia de que a crítica humanitante no sentido dialético ela só pode ser levada à frente né se ela como diz o Rony tinha um texto muito bacana se ela de alguma forma acolher uma reserva genealógica né a gente não pode simplesmente mais acreditar sobretudo depois do século XIX depois de Nietzsche depois de Adorno a gente não pode mais acreditar que espontaneamente costumes eles tendam quando sobre eles pousar uma certa reflexão eles tendam a emancipar indivíduos né de alguma forma é preciso compensar essa origem muitas vezes perversa e violenta né com uma uma consciência sem que a equivalência desse processo e portanto acoplar essa dimensão tanto genealógica né quer dizer faz parte também do horizonte foi muito bom você ter falado isso porque me dá oportunidade também de falar desse desenvolvimento né que é uma tentativa também de mediar entre esses dois gigantes do pensamento oitocentista né e por último né aquilo que você falou que eu achei muito legal quer dizer outro dia eu ouvi uma frase aí nessas discussões políticas de hoje que me pareceu muito a cara do Brasil né o Brasil é aquele país no qual até o passado é incerto né essa coisa que você falou assim de a gente tem que acordar muito cedo a coruja de Minerva aqui tem que sair cedo né da matina para conseguir dar conta porque até o passado pode ser que olhando de outro jeito a gente modifique a compreensão acerca dele né mas veja é justamente o ponto com o qual eu me sei mesmo né a filosofia social ela quer fazer justiça a essa pretensão de estar enraizada em experiências bastante concretas de formas de vida também bastante específicas né então a gente poderia dizer hoje assim as inúmeras experiências de aviltamento de humilhação de desrespeito quer dizer todos esses movimentos perversos e indiretos que foram nutridos na verdade por dois séculos de capitalismo consolidado quer dizer a iminência de um colapso ambiental uma desigualdade social que você já não consegue pensar simplesmente com distributivos econômicos com subinterfúgios né quer dizer toda essa peculiaridade da nossa industrialização mal acabada e na verdade retroativa né todas essas mazelas que na verdade acometem a nossa realidade social bastante concretas elas podem talvez né ser também compreendidas no âmbito desses desses reconhecimentos pela metade né dessas emancipações fajutas né e portanto o reconhecimento é um dos desenvolvimentos que a filosofia social tem tido hoje né o reconhecimento pode também ser conectado mais uma vez a essa crítica da ideologia chegar a esse ponto como é que o social a realidade social brasileira né ela foi reproduzida por um caminho que nos conduziu finalmente a isso né quer dizer todas essas essas dimensões talvez até se torne um pouco mais a gente pode emprestar-lhes um pouco mais de fala como eu diria adorno né partindo justamente dessas situações de malogro do reconhecimento né de um desrespeito digamos visceral à própria sociedade né então quer dizer pensando mesmo nessa concretude eu acho você tem toda razão por isso que eu acho e os autores tem ido muito nessa direção a Rael Yeager é uma prova disso né quer dizer a filosofia social afinal de contas como uma admiração mais ampla e mais necessária no presente do que simplesmente a filosofia prática né ela não é alguma coisa que ficaria no meio talvez entre a ética e a política digamos assim mas ela integraria de fato essa experiência um pouco mais holística que nós temos na sociedade contemporânea as mais variadas redes e direções de perversão digamos assim ou de deturpação ou de não realização concreta da liberdade da emancipação Obrigado Eric tem várias perguntas cara é muito legal tem várias perguntas aqui a verdadeira caixa de Pandora foi aberta agora a julgar pela coruja buraquera aqui da quadra o reconhecimento vem de manhã atacando a nossa cabeça viu bom Eric é o seguinte eu tenho várias perguntas eu vou aqui vou selecionar algumas delas eu vou ler tá Eric também as pessoas para as pessoas entenderem são perguntas que acumulam enquanto isso dá tempo de eu tentar responder tem umas aí que eu já vi que são cabeludas é acumulam pepinos uma quitanda são ações diz é que afirmou que as últimas catástrofes demonstram a necessidade da organização mundial da resistência dos problemas superam as possibilidades de solução soluções locais e por estados na ação então como você pensa essa necessidade política proposta na relação com essa ideia hegeliana de uma sociedade na qual a liberdade passa a ser algo como uma heteronomia dialética e amorosa essa primeira pergunta eu estava pensando é a Tessa que está fazendo essa pergunta beijos Tessa beijos deixa eu sim é a Tessa a Tessa que fez a pergunta Tessa sim essa ideia hegeliana de uma sociedade na própria liberdade possa ser tá tudo bem eu acho que eu consegui me posicionar frente aos problemas insolúveis que a Tessa está levantando e aqui isso é para ter a solução definitiva para esses temas mas vamos no começo de fato a situação hoje em dia ela excede já de um tempo em muitas capacidades paliativas ou quanto muito meramente paliativas do Estado dos Estados-nação de fato quer dizer um dos problemas eu acabei de na verdade citar a imunência de um colapso ambiental quer dizer já não é mais alguma coisa que você consiga resolver simplesmente com um Estado esse tipo de problema e mesmo crises de migração esse tipo de coisa você não pode mais responder definitivamente a essas questões a partir apenas do Estado nação cria problemas que excebem muito quer dizer a forma como nós temos que reagir a esses elementos ou a esses acontecimentos é que precisa ser pensado ela precisa ser pensada porque é parte da teoria fazer isso pensar o tipo de reação que nós podemos ter e aí a gente tem que qualificar melhor isso que o GIG ele sustenta ser a resistência quais são os núcleos na verdade de resistência e de que tipo de nutrição eles dependem são todas questões que tudo bem articular a resistência é algo que precisa ser feito e tal mas quando você vai para o campo da sociedade concreta em que você tem nichos de vida social que precisam de alguma forma ou nutrir-se para falar de uma forma mais emancipada ou serem nutridos porque aí tem toda uma crítica do paternalismo a filosofia social por exemplo ela lida bastante hoje em dia com esse problema do paternalismo do filósofo crítico quer dizer o filósofo crítico agora ele tem a prevenção para que fomos todos quer dizer ele de fato tem as condições de saber aquilo que pode satisfazer efetivamente as pessoas então portanto ele é o núcleo aglutinador de todas as forças de resistência então ele é o organizador da resistência bom se a teoria crítica for verdadeiramente crítica ela tem que antes de mais nada pensar sobre o papel do intelectual qual é de fato o papel do intelectual se ele tem de fato percepção daquilo em que as pessoas propriamente encontrarão a sua satisfação isso para falar de um jeito um pouco mais simples uma temática da filosofia política precisaríamos entender antes o que significa uma sociedade emancipada o que é efetivamente o que emanciparia a sociedade nós extinguirmos a possibilidade de um colapso ambiental imunite isso seria de fato quantos querem como nós podemos alimentar essas forças de resistência e tudo o que elas trabalharão um país digamos com uma industrialização incompleta pode digamos encabeçar esse processo no nosso caso todos esses problemas eles só surgem na hora que a gente vai ver a teoria da resistência da revolução com aquilo que os fatos mostram com as linhas de fuga com as possibilidades abertas pelos próprios fatos vejam é muito diferente a perspectiva de uma sociedade pluralista como a nossa é muito diversificada também a forma como as pessoas tendem de pensar em emancipação e quais são os problemas que elas realmente entendem estarem obstaculizando aquilo que elas pensam como liberdade e aí entrar num jogo de discussão sobre isso uma coisa certa e eu acho que passou um pouco a época na modernidade daquilo que eu chamava de maneira provocativa dos falsos profetas aqueles que de fato tem o monopólio digamos assim da resistência organizada aqueles que realmente sabem qual é a direção que todos devem quer dizer esse tipo de jogo talvez já não seja mais viável nesse momento e aí a maneira de aguçar as nichas de resistência também vai ter que pensar então é só um pouco assim de as questões vão levando e vão conduzindo a outras tantas que também fazem-nos refletir sobre o caráter paternalista da filosofia e da teoria enquanto tais quer dizer também a gente tem que descontar o nosso o nosso pendor para organizar a resistência mas veja eu diria que começa por aí eu diria que nós temos dois problemas assim fundamentais uma desigualdade social extrema e conectada a isso da lei três experiências de extrema violência e de não reconhecimento e de não aceitação social até mesmo em consideração de tolerância e por outro lado essa crise ambiental em mente em conexão com o colosso digamos titubeante do capitalismo que nós temos que ver quem está de fato motivado a extirpar então tudo isso agora a segunda parte da questão do texto deixa eu voltar aqui que foi muito muito legal é assim a segunda parte é como você pensa necessidade política isso na relação com essa ideia hegeliana de uma sociedade que a realidade possa ser uma heteronomia dialética entre aspas amorosa sim o problema da heteronomia essa questão é muito importante muito interessante que bom que você está perguntando sobre isso porque de fato assim que eu estou lendo o Hegel um pouco melhor desse jeito agora relembra a fenomenologia do espírito eu chego a algumas conclusões sobre isso é sempre entender o Hegel como de alguma maneira sendo aquele velho um essencialista um sujeito que vai de certa maneira produzir o positivo reluzente e brilhante é como se ele tivesse fosse um filósofo muito mais interessado na estabilidade e que essa estabilidade fosse digamos assim degurtida digerida pelos indivíduos que se acomodasse não fomos um filósofo conservador ele sempre foi lido dessa maneira mas veja se nós fomos ler a fonte do Espírito com um pouco mais cuidado a gente vai ver que algum narco de heteronomia e de positividade não acolhida sempre tem que remanescer eu sou no contrário dessas leituras hegelianas que tratam muito do fim da história nesse sentido de uma produção digamos assim quase escatológica de um estado de estabilidade do fim da história do Fukuyama essa coisa eu acho que Hegel é mais lido de maneira mais interessante quando nós percebemos justamente na sociedade civil por isso que eu comecei com ela na teoria da sociedade civil de que se trata ali de uma teoria de uma estabilidade instável quer dizer a instabilidade abriga ela habita digamos assim melhor dizendo ela habita a sociedade moderna no sentido de ela produzir incessantemente novas formas de contradição algumas das quais ele já vislumbrava outras não outras são tipicamente nossas são pós-reguerianas então quer dizer por que isso ajuda a responder a tua pergunta porque para Hegel o dilema da liberdade contra a autonomia ele nunca se soluciona definitivamente o resquício um narco de positividade não acolhida de identificação portanto de opressão sempre está lá inoculado na aparente estabilidade da sociedade moderna então é uma sociedade que só pode tratar a heteronomia na sua conexão dialética com autonomia o que significa isso quer dizer significa como diz o Marx cantar para as coisas a sua própria melodia para elas descongelarem quer dizer lançar ou reacender a chama da negatividade que pode talvez alavancar no sentido da produção de novas formas de estabilidade que sejam um pouco mais honestas fidedignas complacentes acolhedoras dos indivíduos então eu acho eu não vejo a concepção de Hegeliana dialética ou de liberdade concreta como eu não me lembro de alguma maneira assim a heteronomia completamente é o caso quando a gente interpreta a eticidade Hegeliana da liberdade através da noção de amor ela sugere que está tudo então bem chegamos numa positividade plena e que realiza plenamente os indivíduos não é o caso na sociedade civil burguesa daí porque o amor não possa ser o princípio de conexão de integração social numa sociedade complexa como a nossa não pode ser talvez a gente possa pensar em termos de solidariedade uma solidariedade social o que significaria isso o que significaria por exemplo uma solidariedade que não levasse em conta os tércitos antropológicos que não tivesse uma essência de ser humano por trás solidariedade poderia talvez ser pensada sem também nos comprometer com passados com a mistificação de passados pré-modernos tudo isso é uma questão agora seja como for eu vejo em Hegel sempre essa e na fenomenologia isso é mais claro a gente tem que ler a teoria da sociedade civil burguesa em conjunto com a fenomenologia para tirar esse resultado quer dizer da luta e do conflito que sempre habita o ser reconhecido é engraçado porque o Hegel tem dois conceitos e ninguém presta muita atenção nessa dualidade é o reconhecimento a Kant é um omequeno que se torna famosa a luta pelo reconhecimento mas também tem o omequenzain quer dizer a gente não pode e justamente isso é uma leitura conservadora do Hegel isolar os dois e isso só é possível ver sobretudo na teoria da sociedade civil burguesa ali fica claro como o Hegel não queria ou não podia na verdade o Adorno diz que ele não podia não conseguiu varrer para debaixo do tapete a contradição que era óbvia demais para não ser registrada então eu ia por essa direção Tessinta mas ó beijo obrigadão pela pergunta tá me fez pensar um monte de coisa aqui obrigado Eric por essa nova lira para novas melodias agora tem mais coisa aqui pela frente então uma pergunta mais duas perguntas se você reputar possível veja vou ler agora do Henrique Vale obrigado Tess o Henrique Vale pergunta o seguinte Rockheimer foi uma figura muito importante para posicionar a filosofia social como uma disciplina mas ele a tematiza como uma disciplina essencialmente metateórica e transdisciplinar uma mistura crítica de epistemologia psicologia teoria da história teoria da sociedade a questão é sobre as diferenças entre filosofia social e sociologia a filosofia social compartilha os mesmos objetos da sociologia se distinguindo pelo seu caráter metateórico ou possui uma outra série de objetos vamos primeiro ao Rockheimer a história dessa ideia do Rockheimer que está apresentada bastante problemáticos para o que veio a ser conhecido depois como é uma ideia não há trabalho? não há trabalho? e tal eu acho talvez minha internet voltou voltou é o novo normal é o novo normal é o novo normal tranquilo tranquilo eu ia dizer o seguinte é um texto é um ambiente ali os anos 30 em que eles estão realmente otimistas quanto a essa possibilidade de restituir a dialética esse status de método de fato eles querem querem manter quer dizer querem ter uma atitude transversal com respeito às disciplinas sempre pensando-as considerando-as refletindo-as de modo metateórico seguindo na verdade a cartinha exata que Henrique havia deixado quer dizer na ciência da lógica ou na enciclopédia agora a questão é o seguinte Henrique ainda é eu acho um plano um programa auspicioso ainda é algo em relação ao que eu tenho um certo otimismo eu acho e na verdade vários teóricos da filosofia social o pessoal Haber mas depois a Heu-Yeg todos eles de alguma maneira querem restituir essa relação entre a filosofia e as ciências empíricas quer dizer e tal aí depois a gente fala dessa questão o próprio Hockheimer em certo sentido desistiu desse plano quer dizer e aí talvez seja interessante pensar sobre que condições ele foi levado a desistir desse plano porque nos anos 40 já era uma outra perspectiva que o guiava quer dizer aquela mentalidade aquele estado de consciência digamos assim que se reflete por exemplo na dialética do esclarecimento escrito em conjunto com o Hockheimer já é uma outra consideração de pensamento já não havia mais havia dúvidas com respeito a capacidade da dialética hegeliana de sustentar esse programa no fundo quer dizer de ser uma autocrítica do método tradicional havia uma série quer dizer eles são ambíguos com respeito a isso na dialética do esclarecimento ora tem certos elogios rasgados a Hegel porque teria percebido uma série de coisas e tal ele e Nietzsche teriam percebido como nenhum outro filósofo eles teriam percebido a dialética do esclarecimento dizem ele justamente esses paradoxos e as teorias da crítica totalizante da razão então é só essa diferença que eu queria fazer quer dizer embora o Hockheimer tenha de fato encabeçado encampado esse projeto ele próprio sob a pressão de circunstâncias nas quais vale a pena pensar porque tem a ver com o arrobo de experiências totalitárias etc digamos assim de efeitos imprevistos de racismo antissemitismo coisas assim que saiam um pouco da expectativa e sobretudo a partir da ausência de elementos como falava na pergunta da peça de auto-organização do próprio proletariado porque isso faz parte da experiência deles tudo isso enfim conduziu uma certa desistência em relação a esse projeto bom a gente sabe como a coisa se deu na verdade ela terminou todo esse estado de consciência acaba com a digamos desembroca na dialética negativa então eu queria falar só isso quer dizer apesar de o rocário tem certo sentido desistindo desse plano um plano sobre o qual a gente precisa ter otimismo e aí eu vou para a sua segunda pergunta agora antes de passar a segunda pergunta lembrar mais uma vez nós deveríamos fazer muito esforço e pensar sobre que condições esse tipo de programa se tornou sustento aos próprios autores e isso vale a pena porque eu acho que é um estudo de caso como se diz hoje é um case interessante ali, a década de 40, para esses dois grandes filósofos, na conexão que ele tem com os outros na Alemanha, que permaneceram na Alemanha enquanto estavam no exílio. Aí eu vou para a segunda parte da tua questão, cara. Eu acho o seguinte, Henrique, que hoje em dia eu me filio mais a autores que, enfim, podem ser entendidos como grandes herdeiros de regra nesse sentido. Quer dizer, de fato, a filosofia, ela se... ela lida indiretamente com os fatos. Digamos, a matéria-prima da filosofia são conceitos, são as categorias. E essas categorias, esses conceitos, eles já são resultado de um processo histórico que nele se sedimentou. Nesse ponto, eu acho que há uma semelhança, o Adorno chama a atenção para isso, muito grande com a segunda dissertação da genealogia da moral, quer dizer, essa ideia de que os processos simbólicos e as opressões e as diversas formas de violência se sedimentaram dentro dos conceitos. E aí caberia agora o investigador genealógico dissolver essa ambivalência, fazer reverberar, digamos assim, novamente, essa luta interna. Então, esse aspecto, eu acho que vincula muito, por exemplo, a tradição dialética com a tradição genealógica. Então, assim, aí, na sequência do raciocínio, eu acho que a gente tem condições, eu sou um ramaziano nesse sentido, eu acho que a gente precisa entender que a filosofia mudou bastante a natureza da sua investigação nos últimos cem anos, né? Que há condições já da gente falar de uma espécie de pensamento pós-metafísico, no sentido de que a filosofia agora, ela assume não a tarefa de uma filosofia primeira, que determina os princípios fundamentais da realidade do sujeito, mas que tem a ver agora com uma espécie de reconstrução da história dos conceitos, da historicidade deles, daquilo que está impregnado neles, um pouco para fazer reverberar, para destruir essa síntese forçada, essa violência transformada em conceito. Eu acho que ainda é essa a tarefa da crítica e da filosofia social. Quer dizer, com várias transformações, com várias reformulações e diferenciações, mas, num certo sentido, eu não acho que cabe mais à filosofia uma posição frente às ciências que não seja meta-teórica, que não seja reconstrutiva, que não seja esse trabalho com a opressão que foi reprimida dentro dos conceitos, digamos assim. Então, assim, tem respondido categoricamente a pergunta, mas eu posso repensar sobre isso, está no calor do momento, e eu acho que não cabe à filosofia um campo específico de objetos por si. Cabe a ela justamente entender, investigar, a crítica de estratégias produtoras de sujeitos e de objetos, eu acho. Ok, Eric, obrigado. Falando em genealogia, eu fiz mais três achados, nós temos mais três perguntas, talvez pudéssemos ficar com essa, sem querer ser hegeliano, com essa tríade, porque ela vai levar água para o moinho do Eric, e eu vou ler a próxima pergunta. Como poderíamos pensar, a pergunta é da Indy Nara Corrêa, como poderíamos pensar hoje essa liberdade intersubjetiva em uma sociedade que parece ter incurrido em um conceito de liberdade pautado, em individualismos, ou na indiferença entre público e privado? Deixa eu ter... É minha namorada, está fazendo questão. Ah, estou com amigo, estou com amigo. Eu estava concentrado na beleza dela, e esqueci de ler a pergunta com atenção. Cara, peraí, como eles pensaram hoje essa liberdade intersubjetiva em uma sociedade que parece ter incurrido em um conceito de liberdade pautada em individualismo e na indiferença entre público e privado? Bom, eu acho que daria para tentar ensaiar uma resposta a essa difícil questão, a quadra desse também, pensando mais ou menos o seguinte, essa ideia que está em Hegel, que está presente na fenomenologia do espírito, muito claramente, que é essa ideia da negatividade inextirpável, quer dizer, a ideia de que as formas de vida que foram historicamente produzidas, elas traziam o germe da sua própria ruptura. Em que sentido? Não como uma coisa mística, simplesmente, mas as contradições que lhe eram imanentes, que são internas, as insuficiências para responder, por exemplo, as questões que eram colocadas. Uma forma de ver isso, por exemplo, é a maneira como o reino lida com a tragédia grega, a tragédia grega, sobretudo antígona, exemplifica e ilustra justamente essa insatisfação do mundo grego com determinadas coordenadas de compreensão, que eram principalmente provenientes da ética heróica, aristocrática, de um mundo ainda, digamos assim, pré-político em meio justamente à pérdia clássica. Então, o Hegel é um dos pensadores, isso que mais me fascina neles, sobretudo na fenomenologia do espírito, que mais está interessado no problema da ruptura. O Hegel é um filósofo da crise, a gente poderia dizer. E o Gigi é que diz isso muito claramente, que talvez Hegel, ele tem um texto que inclusive eu traduzi para a revista dos estudantes, em Hegel, a gente pode falar que ele talvez tenha sido imbuído pelo espírito da fragmentação revolucionária, mais até do que Marx, na verdade, em virtude da época em que ele viveu. quer dizer, ele é um autor que tem mais percepção da crise como um fenômeno que explica muito, tanto aquilo que está ficando para trás, quanto aquilo que está nascendo de novo. Um pouco, o Marcos López fala muito sobre isso, como nasce o novo, como surge o novo, é uma preocupação extrema da filosofia Hegeliana que você só responde por exemplo, conflito, sobre a fragmentação, sobre a destruição, sobre o colapso, essa noção estrutural de crise que aparece também na filosofia Hegeliana e em específico ali na filologia do espírito. Então, para responder a questão, eu acho que essas formas de liberdade que nós viemos a produzir, sobretudo essas compreensões individualistas de liberdade, essa liberdade que muitas vezes tem como contrapartida a opressão dos próprios portadores da liberdade, o Hegel fala muito disso, essa liberdade, digamos assim, como você está falando assim, em que habita esse atomismo e portanto a tendência para experiências de sabores realmente, quer dizer, psicológicos, o Fernando falava da socialidade, da anomia, Hegel tende a falar também, quer dizer, a experiência mesmo do estranhamento, como diz Hegel, de você não se sentir em casa no próprio mundo, que é uma das coisas em relação às coisas ele mais tem a falar, todas essas experiências, elas abrigam, digamos assim, alavancas, alicerces nos quais nós podemos encaixar a alavanca da crítica justamente, essa ideia, então, quer dizer, eu acho que tanto o individualismo, que é um grande adversário da filosofia hegeliana, quanto também uma certa tendência que o mundo do moderno tem de fazer ou tentar fazer colapsar o público e o privado, são elementos que interessam muito a ele, por exemplo, eu lembro diretamente da leitura que ele tem do terror sobre a Revolução Francesa, ele certamente vê nisso, nesse tipo de experiência, uma intusão violenta e indevida desse universal abstrato e totalitário na vida dos indivíduos, quer dizer, isso para mim parece claro, quer dizer, esse tipo de vocação totalitária das instituições universais, que frequentemente vem mascarada sob um nome reluzente de liberdade, tudo isso para ele são problemas que nós temos que criticar, quer dizer, agora, para ele também só é possível criticar vendo ou captando essa realidade desde dentro, de forma imanente, quer dizer, o que de fato essa universalidade pretende e promete, e por que cabe a ela uma crítica? Cabe a ela uma crítica porque ela fica aquém daquilo que ela própria dissemina e motivo, então, a própria intenção e a própria motivação que ela divulga tem um caráter ideológico, quer dizer, Hitler está também forçando a barra um pouco, forçando um pouco a barra interpretativamente, ele está, ele é responsável pela criação desse conceito de ideologia, então, voltando à tua questão, quer dizer, uma liberdade que mais oprime do que emancipa, uma concepção de liberdade, uma concepção de sociedade e de universalidade que mais oprime do que emancipa, são existências, estabilidades sociais de um ideológico, quer dizer, o que é ideologia nesse caso, numa visão assim bem marxista, quer dizer, é o mascaramento conceitual de determinadas formas opressivas de existência social, frequentemente um mascaramento teórico, sofisticado teoricamente, então, como sempre, nesses casos, trata-se de criticar uma ideologia e, na verdade, a gente podia falar o seguinte, diretamente, Hegel pode ser visto na filosofia do direito como um crítico da ideologia, sobretudo, se a ideologia, nos termos de ideologia, uma visão deturtada, patológica e perniciosa de liberdade, então, o principal do problema da filosofia hegeliana sempre foi criticar falsas concepções de liberdade, mais tarde, gerações depois, uma geração depois, o Marx vai falar justamente em ideologia nesse sentido, uma concepção teórica, refinada, sofisticada, aparentemente autossustentável, que esconde, entretanto, um nexo de relações opressivas e violentas. Obrigado, Eric. Obrigado, Fala, Dinara. Excelente resposta. Eu não sabia que eu era hegeliano, cara, eu não vou ser mais nietiano. Temos mais duas perguntas, Eric, agora a Gabriele Corrêa. Gabi, minha querida, deixa eu ver aqui, dá para pensar com o Hegel que a luta é o modo mascarado de fazer... Fazer preservar um sistema de dominação nos dias atuais? É, uma, digamos assim, para pensar isso hegelianamente ou fora também dos conceitos hegelianos, porque também é prazeroso pensar isso fora dessas categorias. Olha, eu leio a tua questão, Gabi, eu sou acometido por uma série de lembranças acerca de coisas muito presentes na vida cotidiana, veja, do ponto de vista da indústria cultural, da propaganda, ou da forma, quer dizer, eu me lembro muito do do Boltanski e da Elie Chapello quando eu falo isso, aquele livro brilhante, O Novo Espírito do Capitalismo, quando a gente pensa a forma como a reprodução simbólica sobre o capitalismo acaba abarcando e revertendo a polaridade até mesmo dos seus críticos. Eu acho que é uma das coisas mais que pode nos ajudar a entender ou definir uma direção para uma resposta à tua questão, porque, veja, o próprio capitalismo, a sociedade moderna, portanto, para Hegel, ela estabeleceu com seus adversários uma relação muito simbiótica, para dizer o mínimo, por vezes até, como é o caso do Novo Espírito do Capitalismo, uma relação de absorção. O capitalismo por uma série de processos, uma série de formas de compreensão ou estabelecimento de formas de autocompreensão pelos indivíduos, ele conseguiu não só embotar o aguilhão da crítica, como reverter em algum sentido a seu favor. Então, seria a luz disso que é, por ser só um tema também que é possível, não é propriamente hegeliano, ele está muito aqui disso ainda, mas é um tema que a gente pode ler hegelianamente, o Romet, por exemplo, tende a fazer isso, inclusive em conexão com o Boltanski, por que não ver? Por que não ver essa reificação da dinâmica, quer dizer, essa transformação da dinâmica em algo que simplesmente continua reproduzindo o próprio colosso, digamos, quer dizer, seria uma forma de ver a maneira como, por exemplo, o capitalismo sabe se apoderar de lutas, lutas, inclusive, bastante legítimas, bastante legítimas e bastante pertinentes, quer dizer, como por um truque de mágica, digamos assim, uma reversão a uma mão invisível ou qualquer assim, ele acaba revertendo a polaridade dessa dinâmica, quer dizer, ele reifica a própria dinâmica, quer dizer, eu acho que você também tem espaço dentro dessa ideia de que nós temos que dar conta da concretude das relações sociais, que é o tipo de encaminhamento que a filosofia social dá, por que não pensar também as estratégias que embotam a capacidade crítica, justamente tornando a crítica a nova constante, a luta a nova constante, por que não? Eu acho que eu consigo pensar em alguns casos em que isso se tornou verdadeiro nos últimos tempos, por exemplo, o caso do Boltanski, quer dizer, a maneira como esses discursos acerca da criatividade, da exacerbação do indivíduo, da plena subjetivação, da autossustentação da subjetividade, se tornou também o fé abecanhado, drenado, pelos discursos de formação do pessoal especializado na administração de empresas. Então, quer dizer, é também aquilo que falava o Fernando, o século XIX conheceu muito bem essa resistividade, essa negatividade que é específica das funções e da individualidade desse querer ser antissocial ou associal. Esse outro movimento pintado aí pelo Boltanski fala do reverso da medalha, de como também até o capitalismo soube mesmo se apropriar desses motivos numa intenção autorreprodutora, digamos assim. Obrigado, Eric. Agradeço pelas perguntas. Agora o espírito está se voltando para si mesmo e a nossa última pergunta, Eric, com certeza vai levar água para o seu moinho, a pergunta é se o problema central da sociedade moderna é uma noção de indivíduo abstrata, uma robisonada. E Hegel foi talvez o primeiro a apontar as tendências à fragmentação social desse individualismo. Então Hegel tem uma importância especial para nós da América Latina, da periferia do mundo, uma vez que fomos na história o negativo daquela liberdade burguesa liberal. A pergunta é de Rafael Souza Siqueira. Sim. Ô, Rafa, tudo bem? Um beijo, cara. O Rafael é meu doutorão querido, né? Quer dizer, ele está tentando articular aí a parte também dessas preocupações que são bem legítimas dele. Eu acho que sim, eu acho que eu concordo contigo, Rafa, nesse ponto. de fato, talvez, em nenhum lugar do mundo, isso complementa também aquilo que eu estava falando ao Fernando, em nenhum lugar do mundo vale a pena investir tanta energia na crítica dos desmantelos produzidos por falsas teorias acerca da humanidade, falsas teorias acerca da igualdade, da justiça, enfim, da liberdade, por que não? Então, quer dizer, se a gente pensar desse ponto de vista, o nosso grau de, se a gente fosse comparar com o Hegel, talvez nem a própria sociedade dele fosse tão, digamos, propícia a apontarmos essa negatividade que não é a nossa. Se a gente for, talvez, comparar as épocas e mesmo o ambiente universitário, cultural em que ele viveu, o caráter ainda é incipiente de muitas das instituições capitalistas que para nós se tornaram moeda corrida e tal, moeda de troca e alguma coisa que faz parte da nossa segunda natureza ainda não estavam definitivamente consolidadas e que representam um grau ainda mais impenso de traição da ideia de liberdade e, portanto, um grau maior ainda de falsidade da ideia de liberdade. Então, se você pensar desse ponto de vista que a crítica interessa e ela se move mais facilmente e ela transformar mais facilmente onde a negatividade é mais intensa, então, eu teria que concordar absolutamente contigo. Quer dizer, talvez nós, fruto de desenvolvimentos capitalistas também perversos e desencontrados e arruinados e colapsantes, digamos assim, nós, no nosso terceiro mundinho, como se dizia antigamente, talvez nós sejamos o palco mais propício para enxergar o verdadeiro é o clínice dessa negatividade, desse estado de coisas que não é nada hospitaleiro, digamos, a realização de indivíduos. Quer dizer, é um estado no qual, de coisas, eu estou falando, não só o estado político, mas um estado de coisas que muito dificilmente permite a contento a emancipação dos seres humanos por uma diversidade de problemas e de questões que são, francamente falando, estruturais. E, para falar a verdade, tem raízes históricas bastante evidentes. Então, assim, eu acho que pelo nosso superávit em negatividade, em desigualdade, em não liberdade, em opressão, em não realização daquilo que são as promessas da dita civilização burguesa, talvez nós sejamos um campo, um case, ainda muito mais propício para desencadear, deflagrar esses nichos de crítica e, como a Tessa falava antes também, de resistência. Eu tendo a pensar assim, e aí, é uma conversa que eu vou ter contigo amanhã, Rafael, porque eu ia mandar um WhatsApp para você responder, mas é isso que eu vejo de mais interessante para se escrever naquele contexto. Quer dizer, a gente pensar em que medida o modelo hegeliano de crítica, ele pode ser aproveitado a despeito dos conteúdos visivelmente eurocêntricos que ele tem também. Quer dizer, é possível reino sem eurocentrismo? Eu acho que é a principal questão que a gente pode responder a partir da filosofia primeiro do livro, a partir da lógica, a partir da fenomenologia do espírito. Quer dizer, aquela, digamos, transcendência na imanência que guarda expectativas de progresso e emancipação, mas também que vive os riscos e a vulnerabilidade do negativo, será que ela é passiva de se manter, possível de se manter sem a carga eurocêntrica que muitas vezes cerca o pensamento hegeliano? Eu aposto que sim. Confesso que é uma convicção que a gente tem que ir legitimando no curso do processo, mas eu tenho a ideia, eu tenho algumas hipóteses que vão nesse sentido e que, portanto, concordo com a tua leitura. Eric, o espírito se reconheceu fora de si de novo e temos mais perguntas. É uma, inclusive, bastante, enfim, a mim me parece interessante, eu vou ler. A filosofia da libertação, como proposta por Henrique Dusser, pode ser considerada como parte de uma filosofia social? Oi, Camila, e a Lula, a Camila, e a Lula de epistemologia. sim, Camila, eu tenho plena convicção de que sim, eu não sou assim lá o grande conhecedor de Dusser, mas eu conheço algumas poucas coisas que ele escreveu, quer dizer, dentre as muitas coisas que ele escreveu sobre esse assunto, eu conheço algumas poucas sobre essa relação entre Hegel e a filosofia social posterior, e de tudo aquilo que eu consegui perceber até hoje, vejo que sim, quer dizer, a filosofia da libertação, ela tem não só uma confluência muito grande com aquilo que eu descrevia sobre o título de filosofia social, como também tem uma coincidência muito grande de propósitos com o tipo de programa filosófico que eu vejo em curso em Hegel e Marx, quer dizer, você, de fato, essa ideia de que liberdade depende não só do sujeito, é óbvio, seria uma concepção puramente individualista de liberdade, também não depende só das instituições, porque senão a gente teria que engolir qualquer instituição que de alguma forma não tivesse a estabilidade social, liberdade para Hegel e eu creio que para Marx e também para Henrique Dusser, ela gira em torno da correta apropriação do mundo que nós confeccionamos, não se trata apenas de viver em qualquer mundo, simplesmente para ter uma forma de vida estável que possa estancar, digamos, o estado de natureza, ou a dinâmica corrosiva da vida social, trata-se, na verdade, de que o sujeito, se é isso que ele entende, é isso que faz a força do conceito dele de autodeterminação, autodeterminação significa apropriar-se da determinação, apropriar-se da forma de vida particular e apropriar-se retornando a si mesmo, como ele diz, estar junto de si no absolutamente outro, a ponto de ter percorrido plenamente todos os meandros e todas as minuças daquela forma de vida e conseguir encontrar satisfação naquele detalhamento de uma vida concreta. Aí você pergunta, essa era chegou? Obviamente que não. o Hegel esperava que o Estado pudesse ser essa forma de vida. Muitos críticos depois, como o próprio Marx, o Adorno, depois o Hadernas, o Dusser, todos eles mostraram que havia muita falsidade nessa solução hegeliana, porque no fundo o Estado não é tirado da própria dialética, da própria contradição. Ele é um agente exterior, ad hoc, que trazido a baila um pouco para executar essa função. da estabilidade. Então, é possível, a partir do próprio Hegel, entender o Estado como sendo um assunto falsa. Tem um texto do Adorno em que ele diz assim, se a teoria do Estado hegeliana fosse uma teoria negativa, do que um Estado não pode ser, então haveria verdade a teoria dele do Estado. Mas como o Estado infelizmente quer que seja um positivo, então essa solução tem que ser falsa, justamente porque a teoria da sociedade civil diagnostica essa extrema e aberta contradição. Então, voltando à tua pergunta, a filosofia da libertação ela conecta-se justamente com esse programa, na medida em que eu consigo vê-la assim com as reflexões que eu estou fazendo agora. Por quê? Porque se trata de repensar, repensar, refazer o caminho que nos leva, os temas que nos levam às instituições que vão nos libertar. Quer dizer, essa pradialética, esse programa nunca pode ser percebido como consolidado e consumado, porque a negatividade sempre remanesce, porque se ela não remanescer, também é uma traição que nós fazemos na liberdade. Então, a filosofia da libertação que leva a sério essa ideia de liberdade, não só social, mas de apoderamento dos indivíduos, dasquelas condições que eles cabem para serem livres, ela coincide, é compatível ao menos do ponto de vista programático com essas linhas gerais propostas por Hegel e por Marx. Ok, Eric, mais um ultimíssimo sopro aqui, aí que nós com isso caminhamos. Pergunta da Gabriele Correia. Sim, essa é a aposta de Deleuze, por exemplo. filosofia se ocupa em criar conceitos, não é? Sim. O Hegel, eu tenho algumas, às vezes, num grupo de Ciência da Lógica com o Fábio, a gente chega em determinados momentos a debater isso. O Hegel, ele teria dificuldade com essa ideia, e eu acho que, em geral, os dialéticos também. Essa ideia de que a filosofia é criação de conceitos. É como se os conceitos, para os filósofos alemães, eles têm uma base, em Kant, por exemplo, Kant dizia que era a unidade sintética da consciência. Quer dizer, qual é a peculiaridade do desenvolvimento hegeliano-marxista quanto a isso? de fato, a unidade tem a ver com o sujeito, mas o sujeito não é um indivíduo. O sujeito é o nós, vai dizer o Hegel, da Fernandes do Espírito. Mais tarde, os marxistas vão falar em proletariado, justamente. Quer dizer, esses são os produtores, propriamente. Então, é como se Hegel, ele teria uma birra com essa ideia hegeliana, que eu acho que vai muito pela, essa ideia dele, que vai muito pela crítica que Hegel faz ao romantismo. Quer dizer, a criatividade, o mito da criatividade romântica. Como se estivesse em nosso poder criar os conceitos que mais interessam propriamente a filosofia. Ao passo que os conceitos que interessam propriamente a filosofia, aqueles sobre os quais realmente a filosofia debruça, eles estão aí. Eles são, eles falam, como diz o Hegel, na Fernandes do Espírito, a linguagem universal, no sentido de que eles são necessariamente algo que transcende a unidade subjetiva da consciência. eles transcendem como tal, então, a criatividade do artista para Hegel, nesse sentido da filosofia social. Interessa para ele em outros campos, por exemplo, na estética, mas no campo da teoria social, tudo que ele tem a dizer sobre filosofia social, os conceitos a serem manejados, a serem acionados, a serem operacionalizados pela filosofia, eles são fruto de um desenvolvimento histórico. Eles representam pontos, núcleos, nos quais o processo histórico se condensou, se sedimentou. Então, tudo que nós podemos fazer com eles não é tratados como meus ou teus, no sentido de terem sido criados com determinados propósitos. Isso foi o Hegel sem receber a uma concepção insuficiente de liberdade. Tudo que nós podemos fazer com eles, com os conceitos, é observá-los. Ele diz, o Tzuzer, olhar-los atentamente. Nós temos que fitá-los, porque eles próprios vão mostrar a sua negatividade intrínseca e eles próprios vão mostrar imanentemente as suas contradições. Veja, e nós, nesse sentido, não estaremos fora deles. Nós seremos justamente essa tomada de consciência dos próprios conceitos acerca de si mesmos. Ele tem essa visão, digamos assim, substancialista, quase, diria, e essa herança dele verdadeiramente espinozana, no pensamento dessa autoreflexão dos conceitos. Pelo menos, aqueles conceitos que interessam mais diretamente à filosofia. Porque o Hegel sabe muito bem que nós temos conceitos empíricos, que são os conceitos que me cabem, ou que têm a ver com uma certa lida individual com a realidade. Mas não são esses os conceitos estruturais para ele que vão explicar, de fato, aquelas crises, aqueles abalos, que não são abalos meus, teus, ou nossos aqui na nossa região, na nossa situação. São abalos em forma de vida, para citar o título brilhante, da obra brilhante da Hegel. São esses conceitos que nutram a critique from living's form, a crítica das formas de vida. Quer dizer, são esses conceitos que mais interessam para Hegel do ponto de vista do que ele tem a dizer sobre uma compreensão crítica da realidade social. Ok, Eric. Bom, com isso, eu vou aqui categorialmente pensar no nosso tempo. Agradecendo ao Eric pela brilhante, instigante e fundamental intervenção aqui no ciclo de palestras. Certamente vai dar o que pensar hoje, amanhã e depois do amanhã. e eu queria te agradecer pessoalmente, Eric, por esse encontro. A gente, na pandemia, não conseguiu se ver, travar esse diálogo, mas chegaremos lá, meu caro. Com certeza. Está chegando o tempo, não é? E aí, eu aproveito agora me despedindo já de todos e de todas, do Eric, meu colega, amigo, e dizer que há aí um formulário que deve circular, se é que já não está circulando, para aqueles que contam ter a presença confirmada no ciclo, no âmbito mais, afinal de contas, do curso, não só dele, mas enfim, eu precisava dizer isso. Pois, boa noite, obrigado, Eric. Obrigado, Fernando, valeu demais, cara, foi um prazer, queria agradecer as perguntas, o pessoal é amigo, é muito bom, eu vou fazer sempre isso, eu vou para uma palestra, vou levar os amigos, todo mundo, para ajudar lá, fazer aquelas questões. Eu já passei a questão para o pessoal aí, estou brincando, foram tantas questões ótimas e muito criativas. Valeu, pessoal, um abraço, um beijo a todos, valeu, Fernando, vamos agora de jogo do Flamengo, que já passou 15 minutos, já passou 15 minutos. Beleza? Abraço a todos, pessoal.